É o Evangelho, Evangelho de Jesus, o Cristo Cordeiro Eterno, a luz que deu origem e significado a todas as coisas, Ele, Ele que é. Hoje eu lerei no Salmo 84, e é um Salmo que servia de melodia, servia de trilha sonora para os peregrinos de Israel, já no período posterior à construção do templo, lá na esplanada, onde hoje é o Muro das Lamentações e as Mesquitas ali. No Alto, tinha há 3 mil anos atrás o primeiro templo, construído por Salomão, e este Salmo é tido como um dos cantos que se cantava enquanto os peregrinos viajavam, de todos os cantos do norte e do sul, do pequeno reino de Israel, para irem a Jerusalém cantar, louvar, sacrificar, fazer tudo o que, na compreensão e na dimensão do entendimento deles, bem antes do ensino absoluto da Palavra de Deus, manifesta e encarnada em Jesus, e eles faziam. Era como caminhavam na direção de Jerusalém, na direção do templo, era um dos cantos, como eu disse, que servia de trilha sonora da jornada peregrina. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Eles diziam para eles mesmos da amabilidade dos sentimentos que eles carregavam à medida em que andavam na direção daquele lugar de culto. A minha alma suspira, diz esse salmista, a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelo Senhor. O meu coração e até a minha carne exultam vibrantes pelo Deus vivo. Eu estou empolgado na alma e no espírito, empolgado por Deus, porque o pardal, os passarinhos encontraram casa, abrigo. A andorinha achou um lugar seguro para fazer um ninho para si, onde ela reúna os seus filhotes. E eu encontrei esse lugar de segurança em Deus, na presença de Deus, na confiança nele. Embora aqui esteja dito nos teus altares, se referindo ao templo, mas como nós vimos ontem, não é em Jerusalém, nem no Monte Gerezim, nem em qualquer lugar da terra, ou lugar onde se deve adorar, porque Deus é Espírito, ensinou Jesus. Essa concentração do Espírito devocional num lugar, era coisa do primitivismo da percepção e da consciência. Depois de Jesus, cada um é chamado a entender que o Pai procura para serem seus adoradores todos os que o adoram em espírito e em verdade, e não de maneira sagrada, conforme a crença, conforme a lugaridade de uma espiritualidade confinada. em Cristo, este salmo diz, com amáveis, são todas as realidades da tua graça. A minha alma suspira, desfalece pela alegria do teu conhecimento. Meu coração, minha carne, meu corpo, minha vida, minha energia vital, entram em estado exultante diante de ti, que és o Deus vivo, o Deus que é. Assim como o Pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu te encontrei, encontrei o teu amor, encontrei o teu aconchego, encontrei a tua fidelidade, encontrei a tua confiança, porque tu és o rei meu, o Deus meu, eu encontrei em ti o pouso para o meu ser. Por isso, felizes, bem-aventurados, eu te digo, ó Deus, são aqueles que vivem a tua presença como quem habita em sua própria casa, são os que em ti encontraram seu refúgio, esses são felizes, esses em cujo coração se encontram caminhos facilitados, aplanados, porque no interior eles facilitam a vida. mesmo que do lado de fora, nas geografias externas da existência, eles encontrem topografias de altos e baixos, ou até de abismos, mas bem-aventurados esses que tem-te como seu refúgio, como seu lar, como seu ninho, como sua alegria, como sua habitação, como sua confiança, porque esses levam um projeto de facilitação da vida do coração, neles os caminhos estão facilitados, os caminhos estão aplanados, são esses os que no trajeto, na viagem contigo, na vida, na existência, na peregrinação, atravessando caminhos retos, tortuosos ou abismais, tanto faz, eles aplanam no coração o caminho, simplificam nos seus pensamentos e nas suas decisões, a vida e o caminho, esses são aqueles que quando atravessam o vale árido, o vale de Baca, o vale das balsameiras choronas, o vale das resinas pingantes, esses quando atravessam o vale arido, atravessam esse vale árido, porque carregam caminhos aplanados, transformam todo lugar em outra coisa, no lugar e no vale árido, eles se refrescam com o bálsamo das balsameiras do vale de Baca e eles próprios, porque já carregam um projeto de facilitação na vida, no coração, passam, se renovam até no vale árido, fazem de todo lugar até do lugar mais ermo, fazem disso o manancial, fazem disso uma possibilidade de vida, exploram disso o seu melhor e mais impensável potencial, sim, felizes são esses que habitam a tua presença, que andam com louvor permanente e constante no coração, feliz é esse ser humano cuja força vem de ti, porque a tua alegria é a nossa força, felizes esses que são fortalecidos na confiança e na alegria da tua presença e da tua fidelidade, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, aplanados, esses que facilitam a vida, esse tipo de gente, esse ser humano, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, transforma circunstâncias, intervém com a sua atitude mental, porque todas as coisas procedem dos designs interiores, das suas projeções de fé, de esperança e de bom humor para com a vida, de perspectivas marcadas pela decisão de transformar lugares secos em açudes, em mananciais, esses vão sempre ser beneficiados pelas primeiras mudanças, transformações benéficas, porque quem já tem um poço cavado no deserto, não desperdiça nenhuma gota da chuva que cair primeiro, esse não perde nada, porque ele já tem projetos no coração, está no vale árido, mas ele já tem um projeto de fazer uma cisterna, ele faz cisterna, ele faz cisternas na aridez, sabendo que um dia a chuva vai chegar e quando chegar, ele já será abençoado com todas as chuvas, desde as primeiras chuvas, esse indivíduo, essa pessoa que anda com essa atitude, nunca perde nada, jamais, transforma lugares áridos em manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva, esses que são assim, vão atravessando a existência, continuam e vão indo, indo de força em força, de atitude em atitude, de fé em fé, de glória em glória, se renovando, comendo alegria, se alimentando de felicidade, que se estriba na confiança, que se alegra na verdade e que celebra o Deus do amor e da vida e da ressurreição, vai andando e confessando, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vai, às vezes, andando e chorando enquanto semeia, já, todavia, com a certeza em fé, importante, com uma ambivalente exultação, que convive com a lágrima do choro, sem perder a alegria e a certeza do livramento, da salvação, por isso, vão andando e chorando enquanto semeiam, sabendo com certeza que voltarão com o júbilo, trazendo os seus feixes, por isso, passam pelo vale árido e fazem dele um manancial, porque, por isso, também, se renovam, se rejuvenescem, se melhoram com o tempo, vão indo, vão indo, são seres gerúndios, seres que não param, são verdadeiros hebreus, no sentido etimológico da palavra hebreu, que vem da raiz de aquele que não para, aquele que prossegue, aquele que cruza, aquele que vai indo, vai indo, vai indo, de força em força e cada um deles chega, cada um deles chega na presença de Deus, na cião eterna, onde está a assembleia dos primogênitos, arrolados nos céus, aonde estão as infinitas criaturas do livro da vida, todos eles chegam lá, quando andam assim, quando caminham desse modo, chegam, aparecem diante de Deus, viveram na presença de Deus, chegam em Deus, Deus, ah, Senhor Deus, ouve a minha oração, hoje, por mim, por cada outro irmão, presta ouvidos, ó Deus, Deus de Jacó, Deus do fraco, Deus do dissimulado, Deus do ambíguo, Deus do ambivalente, Deus de Jacó, tem misericórdia de mim, eu peço graça a Ti, eu não me ofereço como referência para nada, eu peço que Tu me olhes como Tu olhastes para Jacó, olha, olha com essa misericórdia, ó Deus, porque Tu és o meu escudo, Tu és o escudo de quem crer assim, vem hoje e me contempla, me vê com essa misericórdia, me enxerga com essa graça, e me unge em Ti, me chama de Teu ungido, porque eu só posso ser ungido se Tu me olhares com misericórdia e graça, e eu entendi, Senhor, que a vida não é medida por quantidades, mas por qualidades, não é medida por longevidade, ela é medida por eternidade, de cada momento de fé, de existência e de apropriação da Tua realidade da minha vida, no único lugar onde a eternidade habita, no espaço-tempo, que é no coração humano, porque Tu puseste a eternidade em mim, no meu coração, por isso eu sei, eu experimento isso, que um dia, diante de Ti, da Tua consciência, respirando-te com consciência em fé e amor, vale mais do que mil anos, do que todo o tempo da existência da Catedral de Notre Dame, um dia, na Tua presença, vale mais do que uma história inteira de mil anos, um dia, vale mais do que mil, eu prefiro estar à porta de Deus a minha vida inteira, do que comer, beber e ser servido com fartura nas tendas, aonde habita o ódio, a perversidade, a arrogância, a soberba, a gritaria, a raiva, o ódio, a amargura, eu quero ser um indigente, um mendigo, como se fosse possível viver à porta da casa de Deus sem entrar nela, do que habitar no luxo da perversidade, porque eu sei que Tu, Senhor, Tu és o meu sol, Tu és o meu sol, assim como Tu és o meu escudo, a minha defesa, a minha proteção, eu sei que Tu, Senhor, das graça, derramas favor imerecido, e com ele Tu não nos privas sequer da Tua glória, Tu dás graça, que é favor para quem não merece, e glória, que é a extravagância da Tua graça em nós, porque Tu não sonegas nenhum bem àquele que no seu coração busca o que seja espírito, verdade, sinceridade, e alinhamento da vida com aquilo que discerne ser a Tua vontade, o Teu caminho de justiça, verdade e amor para o ser humano na vida, ó Senhor, Senhor meu Deus, feliz é todo ser humano que assim vive, que assim confia, que assim anda, que assim crê, que assim decide viver, ó Senhor Jesus, o que eu tenho a mais a dar além de ler, além de ler, de facilitar algumas pequenas compreensões daquilo que já é óbvio, por favor, ajuda-nos a colocarmos para dentro e em prática, em prática, a Tua palavra, porque Tu disseste, que o Teu discípulo é aquele que ouve a Tua palavra e a pratica, ajuda-nos a colocarmos lá em prática, para que ela nos bem-aventure, para que ela nos faça bem, para que ela venha graciosa, interneça a nossa vida, endireite e aplane os nossos caminhos, e nos traga essa qualidade eterna para o nosso existir, para o nosso gosto de viver, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.